Aula de Matemática Que isso! Bom dia, pessoal! Bom dia! Hoje falaremos sobre função afim continuidade da última aula Muito bem, então a função afim ela tem uma forma algébrica que é f de x a gente lê assim, f de x igual a a vezes x mais b, tá legal? Lembrando que o x ele é a variável né? Então se a gente fosse comparar essa forma com a forma que a gente viu na aula passada lembra que isso aqui, v de t era o volume da piscina dependendo do tempo lembra disso? Então, por exemplo, no tempo zero o que que acontecia? Era zero No tempo zero, a gente coloca zero no lugar do t vai ficar zero vezes 1200 vai dar zero, certo? mais mil sobra quanto? Mil Mil Então o v de zero vai ser o que? Ué, mas esse mil aí é o que? Aqui já tinha mil litros na piscina Ah, tá Pois bem Era situação dois Era quantia a cada? Tá? Então aqui nós temos mil Alguém tem alguma dúvida com relação ao v zero? Não Então o v zero a gente chama de situação inicial Tá? É Então, olhando pra essa fórmula aqui que a gente viu na aula passada e olhando pra essa fórmula que eu coloquei aqui quais os valores que vocês acham que a gente pode comparar aí? Por exemplo, o A que a gente vai chamar de taxa de variação comparando com aquilo ali é que número? É o mil e duzentos O T que é a nossa variável É o X É o X Então o T a gente chama de variável O X vai ser a nossa variável também Beleza? E o B? Quem que é o B naquela fórmula aqui? Mil É o mil A gente vai chamar de coeficiente linear Tá bom? Bom Então vamos anotar o primeiro o primeiro ponto do gráfico O primeiro ponto do gráfico é o ponto zero mil Onde está o ponto zero mil no gráfico? Mil e duzentos Tá lá embaixo? Tá no eixo horizontal? Tá no eixo vertical? Vertical Zero mil É esse ponto aqui Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Tá? Então perceba o seguinte que o coeficiente linear que a gente está chamando de B ele sempre vai ser o número que está ou o ponto que está na vertical aqui Por que ele sempre vai ser esse número? Ele sempre vai ser esse ponto Porque vocês concordam que todos os números que estão nesse eixo vertical ele tem como abscissa o zero? Tem Então quando eu jogo zero aqui se eu jogasse zero no lugar do X vai ficar o que? Zero vezes A e zero vezes A quanto que dá? Zero Dá zero Sempre vai sobrar quem? B Que é o nosso coeficiente linear De novo De novo Toda vez que você jogar o zero no lugar do X essa parte aqui zera Certo? Toda vez que eu jogar zero aqui vai ser zero vezes qualquer coisa isso aqui vai zerar Certo? O que vai sobrar? O B que é o nosso coeficiente linear Então esse ponto aqui mil Sempre quando ele ele tá aqui nesse eixo aqui ele sempre vai ser o nosso coeficiente linear Tá? Sempre será o nosso coeficiente linear Beleza E ele é sempre o ponto mais fácil de ser encontrado no gráfico Tá? E dado o gráfico também ele sempre vai ser o você sempre vai colocar ele aqui no lugar do B Agora vamos ver a taxa de variação Bom Quanto que vai ser quanto que vale V de 1? Não O que que significa V de 1? V de 1 é você colocar 1 no lugar do T Colocando 1 no lugar do T Quanto que vai ficar? 1.200 vezes 1.200 Mais 1.000 2.200 2.200 Tudo bem, povo? Alguma dúvida? Como é que eu cheguei em 2.200? É A gente vai fazer um por um pra gente ir colocando os pontos no gráfico Então qual é o próximo ponto do gráfico? É o ponto 1 2.200 Sim É, deixa eu colocar explicitamente aqui então que eu fiz foi o seguinte Eu fiz 1.200 vezes 1 mais 1.000 Isso dá 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 o 2.200 Beleza? Tá? Onde está o 2.200 no nosso eixo vertical? Um pouquinho acima do 2.000 Tá? Então está aqui o 2.200 Então o ponto do gráfico é o ponto 1 né pro tempo uma hora então aqui o eixo é é tempo em hora pra uma hora nós temos 2.200 litros Então a gente marca esse pontinho aqui Até agora tudo bem? Vamos fazer o V de 2 Como é que eu calculo o V de 2? 1.200 vezes 2 2 mais 1.000 Vezes 2 mais 1.000 Tá? Então 2 vezes 1.200 dá 2.400 mais 1.300 3.400 3.400 Beleza? Beleza? Até agora alguma dúvida? No dúvidas? Ótimo Então o 3.400 ele está um pouquinho acima do 3.000 e um pouco abaixo do 3.500 Certo? Correto 3.500 3.500 3.500 3.500 é aqui né Então está um pouquinho abaixo 3.500 Então para T igual a 2 nós temos 3.400 aqui V de 3 quanto que vai ser o V de 3? 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 vezes 3 mais 1.000 vai dar 3.600 4.600 4.600 Muito bem Miriam 4.600 4.600 está um pouco acima de 4.500 4.500 é aqui Então 4.600 está aqui Certo? Isso para o tempo 3 Bom eu vou só colocar esses 4 pontos aqui que já está suficiente para a gente estudar essa função afim Então o que acontece parece que esses pontos estão alinhados não parece? Como é que eu vou ter certeza se esses pontos estão alinhados? alinhados no sentido de estarem em uma reta Tá eu vou desenhar aqui Parece que é uma reta mas a gente tem que ter certeza que é uma reta Muito bem Então olha para cá Quanto variou quanto variou do zero do tempo zero para o tempo um Quanto que variou? Todo mundo percebe que o que variou é 1.200? Ou seja o que é 1.200 no gráfico? É esse tamanho aqui daqui até aqui todo mundo consegue perceber que é 1.200? Hein pessoal? Então eu vou transferir esse pedaço para o lado de cá Esse pedacinho aqui é 1.200 Todos concordam com isso? Tá Então se você perceber olha que lindão nós temos um triângulo retângulo aqui Tá Então esse nome taxa de variação significa o quanto varia do 0 para o 1 variou quanto? 1.200 Certo? Ok? Agora vamos analisar quanto varia do 1 para o 2 do tempo 1 para o tempo 2 quanto vocês acham que variou? Então de 2.200 para 3.400 também variou 1.200 Certo? Ou seja esse pedacinho aqui olha olha para cá do 2.200 para 3.400 também variou 1.200 vou transferir ele para cá só para a gente ter um desenho bonitinho aqui Ok? Então a característica da função afim é o que? É que quando você olha uma unidade de tempo ele sempre varia a mesma coisa O que é unidade de tempo? No caso aqui é uma hora de zero para uma hora variou 1.200 de uma hora para duas horas variou 1.200 O que vocês acham que vai acontecer de duas horas para três horas? Vai variar 1.200 também né? Você percebeu aqui esse pedacinho aqui é 1.200 agora agora eu pergunto esses pontos vou nomear eles aqui de A B C e D os pontos A B C D estão numa reta? Sim Por quê? Por quê? São triângulos retângulos estrelas São triângulos retângulos parece que são congruentes parece que são iguais mas você poderia ter triângulos retângulos assim iguais Isso aqui não é uma reta Certo? Não A grande questão é saber se isso aqui é uma reta ou não essa linha laranja tá? Quero saber se isso aí é uma reta ou não Vamos pensar Por quê? Tá, mas o que qual evidência você tem? Só o desenho? Só o desenho não é suficiente Tem que ter alguma evidência aí matemática pra saber que esses pontos estão alinhados Ah Porque vai aumentando 1.200 da mesma maneira Não está lá sabe Eu não sei É, isso tem a ver Aumentar 1.200 1.200 1.200 tem a ver com eles estarem alinhados numa reta Mas tem a ver com a hipotenusa desses triângulos também Bom Então é o seguinte Como eu falei pra vocês que em uma unidade varia 1.200 1.200 Olhando pra esse triângulo aqui em relação a este ângulo aqui vamos chamar de θ em relação a θ em relação a θ nós temos 1.200 1.200 1.200 é o que? Cateto oposto e o 1 cateto que razão trigonométrica a gente pode pensar nesse caso? Não seno seno cosseno tangente pessoal Você quer saber a hipotenusa? A hipotenusa eu tenho? Não Não, não tem Eu só tenho cateto oposto e a via adjacente Então qual a razão trigonométrica que a gente pode pensar? Hein povo? Meu Deus Tangente Porque o seno o seno é cateto oposto e hipotenusa a hipotenusa a gente não tem e o cosseno é adjacente a hipotenusa a hipotenusa não tem Então a gente pode pensar em calcular a tangente do ângulo θ Quanto é a tangente desse ângulo θ aqui pessoal? 1.200 sobre 1 1.200 sobre 1 Beleza? Deixa eu entender isso Agora eu vou calcular a tangente desse ângulo aqui aqui ó Quanto você acha que vai dar? É o mesmo carinha É o mesmo carinha Ótimo Vai ser 1.200 sobre 1 também Certo? Agora eu vou calcular para esse triângulo rosa aqui ó Para esse triângulo rosa Quanto que mede esse pedaço aqui? 2.400 2.400 Certo? E quanto mede esse pedaço aqui? 2 Suponha que Suponha que este ângulo aqui mudou Não é mais θ É α Tá? Vou supor que eles são diferentes Então vamos calcular a tangente de Vamos calcular a tangente de α Quanto é a tangente de α? Quanto é a tangente de α? 2.400 que é o cateto oposto sobre 2 Será que 2.400 dividido por 2 é a mesma coisa que 1.200 dividido por 1? Sim O que que isso implica? Se a tangente desses dois ângulos são iguais o que que isso implica? Implica que Não pessoal Implica que o α é igual a θ Se a tangente de dois ângulos que a gente supôs que era diferente deu a mesma tangente significa que o ângulo é o mesmo Certo? Pode ter Deve entender? Então se θ é igual a α O que que a gente pode concluir? A gente pode concluir que esses três pontos aqui estão o que? Estão alinhados Quando Em que situação não estariam alinhados? Se os ângulos fossem diferentes Olha só Vamos fazer uma simulação aqui Suponha que esse ângulo aqui é 60 graus Passa aqui no ponto A e ponto B Tudo bem pessoal? Olha pra cá rapidinho Esse ângulo que está no vértice A é 60 graus Agora eu vou botar um ponto C que não está nessa reta Vou colocar um ponto C que está fora da reta Aí se eu traçar AC o que que vai acontecer com esse ângulo? Vai mudar Vai ser sei lá menor que 60 Vamos botar 59,8 Então se esses ângulos forem diferentes o que que eu posso concluir? Que ABC não estão numa mesma reta Deu pra entender? Ah agora eu acho Não Não Se esse ângulo de 60 graus que é AB com essa reta horizontal faz 60 graus Agora eu vou pegar um ponto C que está um pouco fora da reta Você concorda que AC tem que fazer um número menor que 60? Esse ângulo aqui vai ser menor que 60 Pessoal o ângulo é a abertura Não é o tamanho desse ângulo que eu estou desenhando não Vocês entenderam isso? Não Eu sou absurdada Não Tá Por que não é uma reta? Dá pra ver Por que não é uma reta? Então vamos lá Eu tenho que desenhar um ponto C Se eu colocar o ponto C aqui na mesma reta o ângulo vou botar assim o ângulo P PAB e o ângulo PAC O ângulo PAC não continua sendo o mesmo ângulo que esse aqui? Sim Caraca Se eu pegar o ponto C e jogar pra cá o que vai acontecer com o ângulo? Vai aumentar O ângulo vai ser maior que 60 62 O ângulo vai ser sei lá 61 Deu ou não? Pessoal o que vocês não estão entendendo? O que que está com o ângulo de 60 que eu faria isso Vamos fazer vamos pensar diferente vamos pensar diferente você tem você tem duas você tem você tem aqui duas varetas qual é o ângulo entre as varetas? Zero E agora? 90 graus Beleza ângulo é abertura certo? Então eu peguei eu peguei um ângulo aqui de forma que o ponto B A e o ponto C eles tem uma abertura de 60 graus beleza? se eu pegar um ponto fora dessa reta não vai mais ser 60 graus se eu pegar um ponto aqui não vai ser mais 60 graus vai ser menor eu preciso colocar um ponto C em algum lugar do plano eu vou colocar o ponto C em algum lugar do plano se eu colocar o ponto C fora dessa reta você concorda que o ângulo PAC vai ser diferente do ângulo PAB é isso que eu estou falando agora por outro lado se eu pegar o ponto C e colocar na reta o ângulo PAC vai ser a mesma coisa que o ponto o ângulo PAB deu para entender? então voltando aqui a nossa suposição eu estou pensando o seguinte o o triângulo menor amarelo aqui que tem AB a gente calculou essa tangente que é 1200 agora eu quero calcular a tangente desse ângulo desse triângulo rosa no triângulo rosa nós supomos que esse ângulo aqui é diferente e vamos fazer o tangente desse ângulo a tangente desse ângulo quanto que deu? cateto oposto 2 de 400 cateto adjacente 2 e esse número aqui é igual ou diferente desse? se essa tangente é igual a essa tangente o que a gente conclui? que esse ângulo teta é igual ao ângulo alfa é o mesmo ângulo significa o que? que esses pontos estão alinhados porque se essa tangente aqui fosse diferente esses pontos não estariam alinhados estariam ponto C assim sei lá ponto C aqui aí daria um ângulo diferente deu o que entender? ótimo então o que a gente conclui? a gente pode fazer isso para os outros pontos dessa reta a gente conclui que o gráfico da reta da reta não o gráfico da função afim é uma reta caraca o gráfico é uma reta tá? isso é uma coisa muito importante porque poderia ser um negócio torto se fosse um negócio torto ia ser muito mais complicado mas se é uma reta fica melhor para a gente certo? as próximas funções que a gente for ver não vai ser reta vai ser outra coisa por isso que eu quero que vocês entendam bastante a função afim porque as outras depois eu falo o que vai acontecer com as outras alguma dúvida pessoal? então olha só olha pra cá taxa de variação por que que eu botei esse nome taxa de variação? qual o significado para vocês de taxa de variação? é o quanto varia 1.200 1.200 1.200 deu pra entender? e onde é que está na nossa fórmula 1.200? está no número que multiplica quem? a variável então vocês podem até anotar isso aí o número o número que multiplica multiplica a variável olha que legal já está até aqui escrito peraí 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 oi esse t tem um igual a 1 esse t é um número que varia é o tempo é o tempo está variando aqui tempo 1 tempo 2 tempo 3 tempo 4 etc não não eu só usei 1 só para calcular o v de 1 v de 2 v de 3 tá isso não só tem exercício olha para cá de novo taxa de variação então vocês entenderam o significado dessa expressão taxa de variação agora qual é o significado de coeficiente angular é que o ângulo é sempre o mesmo então você tem que encarar esse número que multiplica esse número que multiplica a variável de duas maneiras primeira maneira é o quanto varia de uma em uma unidade tudo bem e a segunda é que o coeficiente angular é o que? a tangente do ângulo deu para entender? ótimo tá então coeficiente angular tem a ver com o ângulo pode pode anotar aí o ângulo ó escreve assim ângulo de inclinação entre aspas inclinação ângulo de inclinação da reta tangente do ângulo de inclinação tangente do ângulo de inclinação da reta ok anotado isso aqui bom dia ronan não muito 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 desculpe Posso apagar, pô? Posso apagar, pô? Bom, quem tá com a apostila, página 92, exercício 2. Vamos fazer... Quem esquecer a apostila, senta do lado de alguém que tenha. Página o quê? Mas tá gravando, vocês sabem, né? Tá gravando. Significa que vocês podem pegar no YouTube depois. Como assim, né? Todas as aulas que eu gravo estão no YouTube. Pessoal, por que vocês acham que eu gravo a aula? Página 92, exercício 2. Página 92, exercício 2. Alguém tem ponta grafite dos pontos? Calma aí, cara. Tá gravando. Quase? Tô cheio de mapa. head! 5, 4, 4. 5, 5, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 2, 3, 4, 2, 3. Meu herói. O valor da fatura em real. 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 Foi o dever de casa. Eu não falei pra vocês fazerem as fáceis? Sempre no final da aula tem tempo de casa, pessoal. Eu só vejo vocês em uma semana, semana em semana. Então, vocês têm que ir. Também eu acho que tinha que ter mais aula de matemática. Eu acho que a matéria é mais importante. Não, isso não é verdade também. Uma revisão, porque é a primeira vez que a gente fala de uma pandemia. Então, o normal era a gente ter duas aulas, duas vezes por semana, só matemática 1. Mas a gente precisa fazer uma revisão do fundamental, porque vocês tiveram dois anos aí de aula online. Por exemplo, vocês sabem fazer a equação segundo grau? Exatamente. A gente está aprendendo. Muito bem, vamos lá. Atenção. Uma fatura mensal de água composta por uma taxa fixa, independentemente do gasto, mais uma parte relativa ao consumo de água em metro cúbico. Então, vamos anotar algumas coisas assim. Taxa fixa. Vocês sabem que quando vocês entram num taxa, por exemplo, mesmo que vocês não andem nada, nem uma quilometragem, vocês já entram pagando? É sim e aí dentro. É uma taxa fixa. Isso acontece para algumas coisas, como conta de luz, conta de água, tá? Então, taxa fixa. E aí depois, o valor por consumo. No caso aqui, quanto você vai pagar por metro cúbico? Vocês sabem o que é um metro cúbico? O que é um metro cúbico? Vocês conseguem visualizar quanto é um metro cúbico? Um metro cúbico é um cubo de um metro de lado. Um metro é isso aqui, mais ou menos, certo? Imagina um cubo com um metro de largura, um metro de comprimento e um metro de altura. Dá para imaginar esse cubão? Aqui tem um metro cúbico de água, que é a mesma coisa de mil litros de água. Tá? Beleza? Depois vocês veem na fatura de vocês, quanto vocês consomem por mês. Beleza. Continuando a leitura. O gráfico relaciona o valor da fatura com o volume de água gasto em uma residência no mês de novembro, representado pela semirreta. Ok? Observa-se que, nesse mês, houve um consumo de sete metros cúbicos. Aqui, ó, sete. Tá? E eles vão pagar, no caso, quarenta e dois e vinte. Ok? Sabe-se que, em dezembro, o consumo de água nessa residência, em metro cúbico, dobrou em relação ao mês anterior. Se dobrou, quanto que eles vão consumir? Quatorze. Quatorze. Se no mês de novembro eles consumiram sete, em dezembro eles vão consumir o dobro. Quatorze. A pergunta é, o valor da fatura referente ao consumo no mês de dezembro nessa residência foi? Então, perceba o que nós temos aqui. Nós temos que interpretar esse gráfico. O que que significa esse ponto dezessete aqui? Taxa fixa. Já começa a pagar. Muito bem, pessoal. Exatamente. Olha só. Significa que, se você consumir zero... Se você consumir zero de água em metro cúbico, você vai pagar o quê? Dezessete. Então, a nossa taxa fixa é dezessete reais. Deu para entender? Agora, vamos fazer... Vamos tentar montar a expressão algébrica aqui. Vou colocar F de V. O que que é o F? O F é a fatura, tá? É o valor da fatura. Valor da fatura. E esse V? O que que é o V? É a variável. É a variável de volume... Sim. De metro. Isso. Então, isso aqui é um coeficiente angular, vezes o V, que é a variável, mais o nosso coeficiente linear, B. Olhando para esse gráfico aqui, a gente já consegue determinar o A ou o B? Não. O que que é o A? O A é a taxa de variação. A gente sabe quanto está variando? É o tempo, né? O A... Por que você não faz 42 vezes 17? Pode? Exatamente. Caralho, é muito foda. Quanto... Quanto varia do 0 até o 7, pessoal? 25 e 20. Vai variar 17 até o 42 e 20. Vocês concordam? Aham. Dá quanto. Ó, no tempo 0 era 17. No tempo 7 virou 42. Então, a variação é isso aqui, ó. Vocês concordam? Mas variou em 7. Em 7 metros cúbicos. Como é que você calcula esse pedacinho laranja aqui, hein? Todo mundo entendeu que esse pedacinho laranja é 42 e 20. Menos 17, pessoal? Estão fazendo essa conta aqui da 0, 2... 5 e 2. Tá? Então, transferindo esse negócio aqui para o lado direito aqui, só para a gente ter um triângulo... Tem mais de 20 triângulos. Isto aqui foi 25 e 20. Certo? Então, a partir disso aqui, a gente consegue determinar qual é a taxa de variação. Então, como é que você interpreta isso aqui? Você vai interpretar que... em 7 metros cúbicos varia 25 e 20. Certo? Em 7 metros cúbicos varia 25 e 20. Então... Em 1 metro cúbico vai variar quanto? Muito bem. Vê se faz lógica para vocês. Se em 7, em 7, em 7 variou tudo isso aqui? Em 1 vai variar quanto? Em 1 varia... 25 e 20 dividido por 7. Não, mas vocês entenderam por quê? A lógica não. Vamos lá, de novo. Vou explicar de uma outra maneira, tá? Olha só. Vocês concordam que a variação do 0 para o 1 é esse tamanho aqui, ó? Do 0 para o 1, a variação é isso aqui, certo? Como é que eu calculo esse pedacinho? Suponha que eu não saiba como eu calculo. Tá? Vamos continuar. Do 1 para o 2, qual é a variação? Não é esse pedacinho aqui? Do 2 para o 3, qual é a variação? Não é esse pedacinho aqui? É. Do 3 para o 4, a variação não é esse pedacinho aqui? Correto. Do 4 para o 5, a variação não é esse pedacinho aqui? Correto. Do 5 para o 6, a variação não é esse pedacinho aqui? Isso. E do 6 para o 7, a variação não é esse pedacinho aqui? Caraca! Então, todos esses pedacinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eles têm tamanho iguais? Tem. 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 Então, se você pegar todos esses pedacinhos laranja, e botar tudo para a direita aqui, ó. O que vai dar? Vai dar o 25 e 20. Deu para entender que esse pedacinho aqui é 25 e 20 dividido por 7, pessoal? Ou seja, é a sétima parte desse pedaço de 25 e 20. Deu para entender? Então, pela taxa de variação, pensando em taxa de variação, taxa de variação, a gente calcula dessa maneira, pensando em taxa de variação. Beleza? Então, esse valor de A aqui vai ser... Esse valor de A aqui vai ser o 25 e 20 dividido por 7. Ok? Ok? Sim ou não? Ótimo. E quanto que é o... o coeficiente linear? Quanto vale ele? Vale... Quem é o coeficiente linear no nosso gráfico, pessoal? É o 7. Hã? É o 7. 7? Não, não é o 7. É o mais fácil de encontrar. É o 17, pessoal. Por que o 17? Porque o 17 é o valor inicial. Valor inicial. Eu sabia, só eu deixei os outros brincados também, para eles acharem espertos. Ó, lembra, pessoal? Lembra? Deixa eu escrever aqui, porque vocês não estão lembrando. O que é? 17 reais, né? Olha só, quando eu calculo... Quando eu calcular F de zero... Quando eu calcular F de zero, o que vai ficar? 0. 17. Vai ficar o B. Vai ficar A vezes zero... mais B. Ou seja, F de zero é... B. Ou seja, no ponto zero... Que isso aqui é o B. Pode até notar aí. Esse carinha aqui é o B. Ou seja, no nosso caso, 17. Caraca, minha... Que faz sentido, porque é a nossa taxa fixa. Você começa a pagar no 17. Por isso que eu falei, ó. Valor inicial. Então, ali no B, tu vai botar 14? Por que 14? No B, é o 7. Ué, porque é o dobro do 17. Não, não. O B é a nossa variável. Ah, tá. Perdão. O B tá variando de... Todos os números ali. Então, mas ele não disse que ele conseguiu um dobro. Então, esse... Esse número aqui é 17, tá? Então, nós temos o seguinte. Reescrevendo a nossa fórmula. F de V igual a 25 e 20 sobre 7. Vezes a nossa variável, V, mais 17. Pronto. Tá aí a nossa forma. Então, agora vamos pensar... Beleza, povo? Beleza. Tranquilo. Agora vamos pensar... Aí tu vai se descargar o 7 com 14, né? Muito bem. Bota aí pra dar uma. Bota aí pra dar uma. Pode botar. Senta aqui, professor. Deixa que dar uma. Deixa que dar uma. Vamos pensar agora... Vamos pensar nesse 25... Em vez de taxa de variação... Lembra que eu falei que isso aqui também é um coeficiente angular? Vamos pensar em coeficiente angular, então. Deixa eu ver o que eu escrevo isso. Vamos pensar em coeficiente angular. Vamos lá, povo. Como é que eu... Como é que eu defini coeficiente angular pra vocês? Hein? O coeficiente angular tem a ver com o quê? Com o ângulo de inclinação. Vamos chamar ele de teta. Ok? Então, eu falei pra vocês... No quadro que a gente apagou aqui... Que... A taxa de variação é a mesma coisa que o quê? A tangente do ângulo teta, certo? O coeficiente angular é a tangente do ângulo teta. Vamos calcular a tangente do ângulo teta? Quem é o cateto oposto ao teta? 25 e 20. Quem é o adjacente? 25 e 20. Calma aí, é claro. Quem é o cateto oposto? Quem é o adjacente? 7. 7. É 7, pessoal. Isso aqui tudo é 7. Do 0 ao 7 é 7. Certo? Então, vai dar o quê? Vai dar 25 e 20 dividido por 7. Que era exatamente o que a gente tinha encontrado aqui. Deu pra entender, pô? De novo, de novo. Vamos pensar em taxa de variação. Taxa de variação é o quanto varia. Então, em uma unidade vai ver esse pedacinho aqui. Esse pedacinho, esse pedacinho. Em 7 unidades vai variar essa pedação. Então, pra encontrar a variação de uma unidade, eu preciso pegar isso aqui e dividir por 7. Pra encontrar cada pedacinho desse. O quanto variou em uma unidade? Variou esse pedacinho aqui. Beleza? Pensando em coeficiente angular, é a tangente dessa inclinação aqui. A tangente dessa inclinação é o cateto oposto sobre o adjacente. 25 e 20 dividido por 7. Que dá a mesma coisa. As vezes é mais fácil pensar em coeficiente angular, as vezes é mais fácil pensar em torta de variação. A pessoa já tem que descobrir o cateto, o futuro. Não, não isso. A tangente, a prova, assim, não tem mais nada. Não, qualquer uma das duas vai ser assim. Qualquer uma das duas serve. Mas o que vocês entendam é que pode ter dois significados. Dependendo do problema que se apresente, você vai por um caminho mais fácil que o outro, entendeu? Mas aí é só vocês tentando fazer exercício pra vocês sacarem isso. Muito bem. Agora, o que que o problema tá querendo, pessoal? Tá querendo saber quanto vai ficar a quantidade. Quanto que vai, quanto que você vai pagar em 14. Caraca! Quais são os que são interessados? Não é só fazer, não é só... Olha só, temos um pensamento interessante aqui. Primeiro pensamento. Por que que o pensamento basta dobrar? Basta dobrar. Nada mais é do que a nossa famosa regra de três, certo? Que é você pensar proporcionalmente. Ou seja, se sete reais você paga quarenta e dois e vinte, quatorze reais você vai pagar o dobro, não é isso? Só que, tá um cuidado, hein? Vamos anotar quanto pagaria. Se sete metros cúbicos você paga quarenta e dois e vinte, quatorze metros cúbicos você vai pagar o quê? O dobro, certo? Quarenta e quatro e quarenta. Não, não é assim, gente. Oitenta e quatro e quarenta. Vamos anotar, oitenta e quatro e quarenta. Não vai dar não. Tá? Deixa eu anotar essa ideia aqui. Não vai dar, não vai dar. Ok? Por que que não vai dar? Alguém tem alguma explicação? Ah, eu fiz aqui e eu não deu assim. Ah, eu faço de dezessete... Porque tem essa taxa fixa aqui, ó. É, já não. É, já não. Bom, não sei. Vamos lá. Como é que a gente calcula? Como é que a gente calcula? Vamos pegar o segundo modo de fazer, tá? Fala. Oi? Então, como é que a gente vai fazer? Basta pegar a fórmula que a gente obteve e calcular o quê? A F de quatorze. Por quê? Porque eu quero saber quanto que a gente vai pagar... Quanto que a gente vai pagar quando a gente tiver um consumo de quatorze. É isso que a gente quer? Viu pra entender? Então, vamos fazer a conta aqui. Vou repetir, hein, ó. Vinte e dois. Vinte e cinco e vinte. Sobre sete. Vezes quanto? Vezes quatorze. Mais... Dezessete. Como é que eu faço essa conta, Jonathan? Simplifica a f de quatorze. Simplifica a f de quatorze. Porque se você for fazer quatorze vezes vinte e cinco, vinte e vinte, vai dar mais trabalho. Vai. Aí ali fica dois. Então, aqui vai ficar dois. E aqui vai ficar um. Magnífico. Então, a f de quatorze vai ser... Duas vezes vinte e cinco. Cinquenta. Cinquenta. Quarenta. Cinquenta reais e quarenta centavos. Mais dezessete, sessenta e quatro e quarenta. Mais dezessete, vai dar... Excelente. Sessenta e sete e quarenta. Letra A. Letra A. Letra A. Então, perceba que você vai pagar menos do que oitenta e quatro. Tá vendo? Falei, cara. Ok? Você não pode fazer esse raciocínio da regra de três sempre. Tem que tomar cuidado. Eu achei. Eu queria viver na batalha. Me agradeço. Pra você. Pra você. Pra você. Pra você. Fala. Calma, deixa eu ver. Ele botou... O que é? O que é? O que é? O que é? Calma. É porque... Se você... Se você tirar... Se você tirar dezessete, 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 vai dar o mesmo resultado. Vai. Só que você não pode fazer só a regra de três. Tem que fazer esse desconto aqui. Você vai lembrar? Tem que lembrar. Boa. Pode ser. Você vai dar certo. Boa. É, você vai, você vai. Não. Quer dizer... A resposta vai... Letra A. Determine a fórmula que representa essa situação. Com a fórmula você já pode fazer o cálculo, entendeu? Pensando. O que você sabe o seu... Mas você pode fazer de duas maneiras e comparar. De repente você... Eu quero que é a melhor coisa, né? De repente você compara. Terceira forma de resolver. Como é que seria? Você podia botar 42 e 20 mais 26. E na verdade, essa forma que eu vou mostrar pra vocês é a mais fácil. Pessoa? Oi? Você poderia somar 42 e 20 mais 25 e 20? Porque foi o que varia, né? Não. Muito bem. É isso aí. Atenção. O modo mais fácil de resolver esse problema. Se você desenhar o gráfico bonitinho, você vai prolongar essa reta, certo? Até atingir onde? 14. A bestiça 14. Certo? Esse ponto aqui, ele corresponde a um ponto aqui do eixo das ordenadas. É exatamente esse valor aqui que eu estou procurando. Todo mundo entendeu? Ótimo. Então, se você observar a propriedade da nossa reta... Olha só que lindo isso. Isso aqui é o que variou de 7 para 14. Pergunto pra vocês. Se de 0 para 7 varia 25 e 20, de 7 para 14 vai variar quanto? 25 e 20. 20 e 5 e 20. 20 e 5 e 20. Ou seja, como é que eu calculo esse ponto? 20 e 20. Mais 40. Mais 40. 20 e 20. 20 e 14? Exatamente. 20 e 5 e 20. Mais 20 e 5 e 20. Mais 17. 17. 14. Por que 14? Por que 14, hein? Não, porque é 15 e 25 e 25. Não, mas você percebe... Ó, o que eu quero calcular... Você concorda que o que eu quero calcular é esse tamanho vermelho aqui, ó. É isso que eu quero calcular. Pelo gráfico nós temos 25 e 20, esse pedaço. Mais 25 e 20, esse pedaço. Mais 17. Vamos ver se vai dar certo. Então, a F de 14 será... 25 e 20. Vezes 2. Pode ser assim? Mais 17. E isso aqui nada mais é do que 50 e 40 mais 17. 64 e 40. Ó! Olha só como matemática é linda, pessoal. Tá lindo, boy. Você pode resolver algebraicamente. Você pode resolver graficamente. Pode resolver pela regra de 3 e ajustar. Certo? Vários caminhos levam a Roma. Roma? Olha só como matemática é filosofia também. Você não tem só um caminho que leva ao sucesso. Tem vários caminhos que levam ao sucesso. Exato. Certo? Você pode fazer uma universidade e ter sucesso. Mas você pode inventar uma máquina que faz não sei o que lá e pode ter sucesso. Correto. Certo? Vários caminhos levam a felicidade. Olha só. Olha só. Muito bem. Próximo. Pra quem quiser fazer, número 4. Quem quiser fazer é todo mundo, certo? Ah, tá. Não tem opção, então. Não, não tem opção. Número 4. Posso apagar, pessoal? Continuando. Número 4. Enem 2018. Segunda aplicação. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y e a distância no eixo X. Pergunta. Pergunta. A expressão algêndrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida é? Então, vamos tentar entender esse gráfico aqui. O que significa esse zero do eixo horizontal? Então, significa que se você está parado, você tem 50 litros no tanque de combustível, ok? Passou, você percorreu 100 quilômetros, você tem 40. 200 quilômetros, 30 e assim por diante. Quando você chega no 500 quilômetros, o que acontece? Zero. Você zera o tanque. Deu para entender o contexto? Então, eu gostaria que vocês tentassem encontrar a função. Vamos botar assim, volume em função da distância de. Então, vamos lá, volume no tanque, volume no tanque, em função da distância percorrida. Dúvidas? Então, isso aqui é composto pelo quê, pessoal? Isso aqui é uma reta? É. Então, isso aqui é uma função afim. A função afim tem que cara, que forma? Coeficiente angular ou taça de variação. Verdes, a variável, que eu chamei de D, mais o nosso coeficiente linear. Olhando para o gráfico, a gente consegue obter o A ou o B? Sim. Qual? O B é o 50. O mais fácil, como eu já disse para vocês, o mais fácil é sempre o ponto que cruza. o gráfico com o eixo vertical, certo? Que é o quê? O nosso 0, 50. Ah, vai ser 10? Porque acaba... Deu para entender? Então, o 50 é o nosso coeficiente linear. Coeficiente linear. Beleza? 50. Só aí a gente elimina três alternativas, certo? A A, a C e a L. Muito bem. Como é que a gente vai calcular a taxa de variação? Vamos lá. Taxa de variação. Vai, pô. Vamos ver se vocês conseguem raciocinar sozinhos. Como é que eu... Qual seria a variação? 10. Porque a cada 100 e logo, se ele perde 10... A variação é 10? Ou 100? É 10. Não. Nenhum dos dois. Porque a taxa de variação é sempre com relação à unidade. A taxa de variação é o quanto varia em uma unidade. Ou seja, em um quilômetro. Quanto varia em um quilômetro? 10. Falso. Em 100 varia 10. Mais 100 dividido por 10? Ah, passado. Vamos lá, pô. Vamos lá. Atenção. Do zero, estava no 50, certo? Passou para o 100 e variou quanto? Não. Variou menos 10. Deu para entender? Olha só a diferença. A diferença é que quando está decrescendo, a variação é negativa. Certo? Se a função fosse crescente, você poderia dizer que varia 10. Positivo. Só que como a variação está decrescendo, varia menos 10. Do 50 para o 40, varia o menos 10. Deu para entender? Ah, claro. Mas então, como é que você vai interpretar isso aqui? Menos 10. Menos 10. Menos 10. Menos 10. 100. 100 quilômetros. É. Deu para entender? Deu para entender? Valia menos 10 litros em 100 quilômetros. Então, a taxa de variação vai ser igual a menos 10 sobre 100. Viu para entender, pô? Hein? Que é igual a menos um décimo. Tá? Ou seja, a cada um quilômetro, você perde 0,10 ou 0,1 litro. Ok? Bom, então nós temos já o A. E o B. Agora dá uma olhada nas alternativas aí. É o B. Então, a gente fez. Aí a gente chegou na seguinte conclusão. V de D é igual a menos 1 sobre 10. D mais 50. Olha para isso aqui e olha para as alternativas. Menos X, 10 mais 5. Qual é a alternativa? Qual a alternativa? D. V de bola? Mas por que é menos X? Então, só para comparar com... Só para comparar com a apostila. Ele está chamando o volume de Y. Certo? E está chamando a variável D de... X. Que é a distância. Porque está decrescendo. Então, vai ficar menos 1, décimo de X mais 50. Quanto que é menos 1 vezes X? Menos X. Então, o que está aparecendo aí? O que está aparecendo aí é Y igual a menos X sobre 10 mais 50. Deveu para entender, pessoal? Alguma dúvida? No dúvidas? Então, vocês vão fazer agora... Não, não, não. Não, não. Tá bom. O número... Tá bom. 6. Dá para fazer o número 6 só de olhômetro. Dá uma olhada nas 6 aí. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar quanto vale... Ai, que droga. Isso aí foi impressão da escola aí. Ó, olha só essa daqui a diferença. Não, é uma pena. É cópia, né, senhora? Que medo. O gabarito está na 95. Dá uma olhada aí. Qual é a questão? 6. 6. Dá uma olhada nas telhas. As 6 vão fazer... Muito facilmente. Eu acho que é... Alguém já conseguiu concluir qual é a alternativa? Pergunta. A... É a... É a... Pergunta. 6. L e T. Então L de T É o que? L de T É igual ao coeficiente angular Ou taxa de variação Vezes a variável T Mais O nosso coeficiente linear Qual é o mais fácil de encontrar? É o B Todo mundo concorda que o B é menos mil? Já elimina Várias alternativas aí Calma, então vamos completar Depois a gente olha as alternativas Qual é a taxa Qual é a taxa de variação? Por que sim? Não, olha pro gráfico E determina a taxa de variação Vai Quanto variou Quanto variou de zero até cinco? Cinco Não De menos mil passou pra zero Quanto variou? Mil Valeu mil Então é mil ou cinco mil? Mas eu quero saber em uma unidade Aqui tá variando em cinco unidades Então é cinco mil Cinco dividido por mil Cinco dividido por mil Pô Ó Aqui é mil E aqui quanto é? Cinco Esse é um jeito de ver Coeficiente É Coeficiente angular Desse ângulo aqui Vai ser tangente desse ângulo Mil dividido por cinco Sabe? Ou Ou se você quiser Variou mil Mil o que? Mil litros Sei lá qual é o negócio Você tá fazendo Mil Litros Em Cinco Horas Em cinco dias Então vai ser Mil Dividido por cinco Sabe? Esse é um jeito de fazer Quanto que é mil dividido por cinco? Já Duzentos Duzentos Então vai ficar duzentos T Mais Menos mil Tudo bem? Essa daqui é o resultado Mas eu quero que vocês Pensem de outra maneira De encontrar a taxa de variação Se fizer assim tá certo Mas eu quero que vocês olhem Outro jeito de fazer a taxa de variação Você pode pegar qualquer pedaço do gráfico pessoal Do cinco pro vinte Exatamente Do cinco pro vinte Variou quanto? Do cinco pro vinte Variou de zero até Três mil Esse pedaço aqui vale quanto? Três mil Três mil Variou Três mil em quanto? Três Em quinze Em quinze Então Três mil Em quinze É a mesma coisa que? Duzentos Duzentos também Deu pra entender? Não precisa ser só nesse pedaço Pode ser nesse aqui Pode ser também em qual pedaço? Deixa eu ver Nesse pedação aqui Quanto variou De zero até vinte? Variou De zero até vinte? Variou três mil Não 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 De zero O zero era menos mil O vinte é três mil Quanto variou? Quatro mil Não Quatro mil pessoal Quatro mil Daqui até aqui é mil Do zero até três mil Quatro mil Essa parte vermelha aqui É quatro mil E a E o coeficiente Outros exercícios M De médio Passo e médio Tchau Tchau meu povo Um beijo beijo Até semana que vem